Olá, estamos aqui no showroom da ARC Magna. Daniel, fale um pouquinho sobre essas caixas bookshelf, por favor. Bom, Alex, essa aqui foi o primeiro produto oficial que a Magna lançou. A gente começou só com as bookshelves. Além da qualidade do produto, a gente se preocupa demais com o design e também com a personalização. Qual é o nosso slogan? Custom Audio Redefined. E realmente esse é o DNA da Magna. A gente se preocupa muito em fazer produtos que vão se integrar aos ambientes, que eles vão ter um design diferenciado e a qualidade do produto é o básico. O produto tem que tocar muito bem. Então, essa linha que a gente chama, deu o nome de designer nela, começou com as bookshelves, a gente já tem o lançamento e já começamos a produzir as centrais e o subwoofer, esse é um pré-lançamento. Daqui a 45 a 60 dias a gente vai estar entregando esse subwoofer, que ele é 8 polegadas, 200 watts, super, super pequeno. O feedback que a gente vem tendo no mercado é muito, muito bom. Para esse evento a gente resolveu fazer essa cor diferenciada, que conforme a luz, não sei se vai ser possível ver no vídeo, você filmar bem de cima ela tem um vermelho quase Ferrari, né Alex? E dependendo do ângulo ela fica no cereja, ficou muito bacana, todo mundo adorou essa caixa. A gente pode fazer em outras cores, em outros acabamentos. E o grande diferencial também é o acabamento em couro, né? Couro natural. É, o couro natural a gente tem em linha 6 opções. Temos branco, preto, o caramelo, o cinza. Esse bege aqui, né? É um grande diferencial o acabamento em couro. Todo mundo fala de como é diferente uma caixa com esse tipo de acabamento. Interessante que são caixas produzidas aqui mesmo no Brasil, né? Nível internacional. São produzidas no Brasil, inclusive o woofer nacional. A única peça importada dessa caixa é o Twitter, tá? E é de um fabricante nórdico, tá? Na Europa. Inclusive é o mesmo fornecedor que vende Twitter de woofers para a América. Perfeito, Néo. É isso aí. Mais novidades a gente vai apresentar para vocês aqui em breve. Tá ótimo. Obrigado, Alex. Obrigado, pessoal da revista. Venham conhecer nosso show aqui na Avenida Brasil. É só fazer o agendamento. Vai ser um prazer receber vocês. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.